Shalom, shalom, shalom. Segura essa pepita maravilhosa. Por que o pecador no antigo testamento, ele tinha que levar um animal para ser sacrificado como oferta pela culpa? Por que? Será que ele não resolveria em casa o erro que ele cometeu, se arrependendo, pedindo perdão a Deus, pedindo perdão ao seu próximo e reparando o dano, o dano que ele causou ao seu próximo? Será que isto não resolveria? Não. Por que Deus exigia que ele levasse um animal para ser sacrificado como oferta pelo pecado que ele cometeu? Por que? Porque Deus queria mostrar para o penitente pecador a impressão visual. Assistir todos os detalhes do processo do sacrifício animal. Todos os detalhes seria assistido. Então, esse pecador tinha que ver que um inocente estava morrendo no seu lugar. O inocente estava derramando o seu sangue no lugar do pecador. Então, ele tinha que, pela impressão visual, assistir todo o detalhe para poder ele se comparar e observar que quem deveria morrer ali era ele. Então, Deus levava o pecador a ter uma experiência visual e uma impressão visual para que ele conseguisse observar que um inocente estava morrendo no lugar do pecador. Então, todo o processo, desde amarrar o animal, os pés e as mãos, cortar a sua veia e junglar, tirar o seu couro e queimar a sua carne no altar, o pecador tinha que acompanhar aquilo para que aquela impressão visual ficasse na sua mente que aquele inocente, sem pecado, que não tinha culpa, estava morrendo no lugar do pecador. Isto era uma figura do que viria a ser real. O inocente, o Cordeiro de Deus, Cristo, morreu no nosso lugar. Nós somos os pecadores, mas ele foi sacrificado em nosso lugar. Só aqueles que têm esta experiência e o encontro com Cristo, saberá dar valor ao perdão. Ao perdão que ele te dá. Cristo perdoa os nossos pecados. Então, aquele pecador levava aquele Cordeiro, aquele inocente, chegava diante do sacerdote, colocava as mãos na cabeça daquele inocente, transferia a sua culpa para aquele inocente, aquele animal que não tinha culpa de nada. O animal tinha que ser perfeito. Chegando lá, o sacerdote não examinava o pecador, mas examinava o Cordeiro do pecador. examinava o animal. O animal não podia ter mancha, nem ferida. O animal tinha que ser perfeito. Então, ao examinar aquele animal e ver que não havia nenhuma mancha, que não havia nenhuma forma de imperfeição naquele animal, Então, o sacerdote amarrava os pés e as mãos daquele animal, colocava no altar e cortava a sua veia jungular. Aquele animal morria tremendo, tremendo, até perder sua última gota de sangue, enquanto o pecador observava, pela impressão visual, pela experiência visual, o que o pecado faz na vida de uma pessoa. Por isso que Deus levava as pessoas a ter a experiência visual para ver como era todo o processo de sacrifício. Então, aquele homem voltava com as imagens da sua cabeça, na sua mente, de que ele era quem deveria ser sacrificado no lugar do inocente. Cristo veio sem culpa, sem pecado, sem mancha. Se sacrificou, se entregou por mim e por você. A Bíblia ensina que ele morreu por nós, ainda sendo pecadores. Nem não havia um justo, nenhum sequer. Ele morreu por nós, mesmo vendo a nossa condição de pecador. Ele não olhou para a nossa condição. Então, ele se sacrificou no meu lugar e no seu, para te dar a oportunidade de vida eterna. Para nos dar a oportunidade de vida eterna. E assim como o sacerdote examinava o cordeiro do pecador, hoje, se você tem o cordeiro de Deus que é Cristo, Cristo não vai, Deus não vai examinar você. Ele vai examinar o teu cordeiro. Se o teu cordeiro é Jesus Cristo, tu estás garantido. O pecado não vai te matar. Você não vai morrer. Você viverá eternamente. Agora, se você não tiver este cordeiro, então, você morrerá eternamente. Que Deus nos ajude a compreender. Tchau.